A presidência solicita às deputadas que façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera como aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário Legislativo. Oficio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas aos requerimentos nº 12.419, 12.420, 12.427 e 12.428, de 21 de 2023 e 13.620. Oficio do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento do projeto de saúde. Oficio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é a mensagem. Oficio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas para a realização de uma audiência pública para apresentação do projeto Lixo Zero Social, que possibilita aos municípios se enquadrem na nova lei de resíduos sólidos sem utilização de recursos públicos na implementação, na implantação, utilizando 100% dos investimentos da iniciativa privada e proporcionando a redução de custos para as prefeituras da ordem de 20%. Oficio do IEF, prestando informações relativas ao requerimento 10.773, de 2022, que solicitou o envio mensal de informações sobre a área implantada por autorização de investimento ambiental no Estado. Intervenção. Estão suspensos os trabalhos. Para que seja elaborado um estudo de viabilidade ambiental no córrego Pedro Furada, face pretensão de instalação de usina de tratamento de resíduos sólidos, tendo em vista que a região possui rico ecossistema, com terras produtivas e nascentes de água, além de ser uma região povoada com famílias que sobrevivem da agricultura familiar. Oficio do deputado Gil Pereira, solicitando verificar a possibilidade de colocar em votação para a área de lei 3043, de 21, de sua autoria. A presidência comunica que será reiterado o ofício 1764, de 2022, que baixou em diligência projeto de lei 3043, de 2021. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende em discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei 2169, de 2015, em primeiro turno, de autoria do deputado Noraldino Júnior, que dispõe sobre a proteção do comércio de animais em pet shops e da outra providência. Distribua a matéria, deputado Ione Pinheiro, em indago, se está em condições de emitir o seu parecer. Boa tarde, presidente. Presidente, eu estou aqui. Boa tarde, desculpe, deputada Bela. Boa tarde a todos aqui presentes e a todas aqui presentes. Eu estou propondo dois requerimentos que sejam baixados em diligência, presidente, à SEMAD e também ao Conselho dos Veterinários. E também à Escola Federal de Veterinária, da UFMG. Então, eu vou apresentar três requerimentos, presidente. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. As deputadas que o aprovem, permaneçam como se encontra. Aprovados os requerimentos. Então, agora eu já falo que já vai baixar em... Projeto de Lei 3043, de 21, em primeiro turno, de autoria do deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a política estadual do hidrogênio verde. Indago a relatora, deputado Ione Pinheiro, se está em condição de emitir o seu parecer. Presidente, também estou propondo o requerimento que seja a proposição baixar na inteligência a Companhia Energética de Minas Gerais, SEMIG, para que sejam avaliados os impactos das diretrizes e dos objetivos nela constantes para a política energética do Estado. E peço também que envie novamente, reiterar a SEMAD. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento da deputada Ione Pinheiro. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições desta comissão. Requerimento de comissão número 623, deputado Dorgal Andrada. Deputado subscreve, requer, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública, debater a criação do Parque Metropolitano da Serra do Curral. Posso colocar aí a votação de indivíduo ou leio tudo? Vai votando um por um, não é? É para votar. Em votação, o requerimento. As deputadas que aprovem, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 652, 2023, deputada Ione Pinheiro. Deputado subscreve, requer, nos termos de regiões, seja realizada, visita técnica, as obras de implantação do Parque Ambiental Cachoeira Sarzedo, que terá um paisagismo inspirado em Otim, fruto de parceria entre a Prefeitura Municipal de Sarzedo e a Mineradora Itaminas. Para acompanhamento das obras, em votação, requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 653, deputada Ione Pinheiro. Deputado subscreve, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedindo informações consubsidiadas no detalhamento dos principais impactos ambientais da implantação do Rodoanel para a população da região metropolitana de Belo Horizonte. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Ione Pinheiro. A deputada subscreve, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Meio Ambiente, de Infraestrutura e Mobilidade, pedindo informações consubstanciadas no detalhamento do traçado e escolhido para o Rodoanel, do Rodoanel Metropolitano, incluindo os municípios envolvidos, o detalhamento dos pontos importantes do projeto, inclusive no tocante às desapropriações e à indicação de critérios técnicos para levantar a definição desse traçado. Em votação, o requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão, número 655, deputada Ione Pinheiro. A deputada subscreve, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para que a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, apresente o detalhamento do traçado escolhido para o Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte, incluindo os municípios envolvidos, detalhamento dos pontos importantes do projeto, inclusive no tocante desapropriações, a indicação dos critérios técnicos que levaram à definição desse traçado, bem como sobre os impactos ambientais do empreendimento à população da região metropolitana. Em votação, o requerimento, as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão, 717. Presidente, desculpa. Com a palavra a deputada Bela. Estava na pauta um requerimento meu, com pedido de providência sobre a Serra do Curral. O que aconteceu com o requerimento? Pedido de providências do governador para que cumpra a palavra. Tem esse mesmo. Tem, cadê ele? Eu vou pôr esse aqui e a gente vê o... Será que... Cadê esse aqui? Tá, é porque eu preciso voltar para lá, porque a coisa lá está ficando um pouco quente. Então, se puder localizar, está me esperando. Então, se puder localizar e ler. Tem aquele requerimento aí da fala do governador? Foi. É eu que tenho requerimento aqui hoje, presidente. Eu vou ser requerimento. Não, se eu... Pois é, até eu que a gente dá trabalho. Requerimento... Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. É da fala do governador. Requerimento de comissão, número 645, 223, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve no seu do artigo 100, requer que seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Belo Horizonte e ao governador do Estado de Minas Gerais, pedir informações a respeito de providências que o governador tem tomado para cumprir a promessa do governador de que, abre aspas, se ficar comprovado que tem ilegalidade, serei o primeiro a mudar de opinião, fecha aspas, a respeito da legalidade das atividades minerárias na Serra do Curral e, consequentemente, impedir o exercício de atividades e garantir a preservação efetiva e integral da Serra do Curral. Pedir rapidamente a palavra, presidente. Com a palavra, deputada Bela Gonçalves. Importante dizer que, quando foi liberado o licenciamento da Taquaril Mineração na Serra do Curral, o governador disse que o processo era absolutamente legal e que toda atividade que acontecia na Serra do Curral estava respaldada pela legislação de meio ambiente e pela legislação que dispõe sobre mineração no Estado. Depois disso, tivemos um ato de retirada da licença pelo IBAMA, pelo IFAM, naquela localidade, e tivemos recentemente várias pessoas ligadas à mineração ilegal, exploração ilegal de lavra na Serra do Curral fazendo as suas atividades. Não estamos falando mais de um não cumprimento do protocolo para licenciamento ambiental, estamos falando de uma ação que corre na vara criminal, que levou a indiciamento de diversas pessoas donas de mineradoras e até hoje não ouvimos uma posição do governador em relação a essa ação criminal, a operação da Polícia Federal, que poderia ensejar, inclusive, a retirada imediata dos termos de ajuste de conduta que permitem as minerações Fleus e Guti operarem. Tivemos a notícia recentemente de que a Polícia Federal suspendeu o TAC da Fleus Mineração, mas a Guti, ainda no dia de ontem, retirou dezenas de caminhões de minério de ferro naquele local. Então, o pedido de providências para o governador é que cumpra, de fato, a sua palavra. Constatada ilegalidade, constatado, inclusive, crime pela Polícia Federal, é preciso que se tome alguma providência em relação à destruição da Serra do Curral. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Agora eu só posso receber. Eu vou ficar aqui para te dar a corte. Está ótimo. É para receber os seus requerimentos. Obrigada. Nada. Mas precisaram mais alguma coisa? Requerimento de comissão número 717-2023, deputada Beatriz Serqueira, a deputada que subscreve nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedindo informações sobre o processo de licenciamento ambiental, projeto construtivo e estudos de impacto ambiental da estrutura de contenção ajusante da barragem Serra Azul de propriedade mineradora Acelor-Mittal, no município de Tatiáio Sul. Requerimento de comissão número 718-2023, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve nos termos do artigo 103, Regimento Interno, seja encaminhada ao presidente da Acelor-Mittal, Brasil, em Belo Horizonte, ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, ao Procurador da República do Ministério Público Federal, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o processo de licenciamento ambiental, projeto construtivo e estudos de impacto ambiental da estrutura de contenção ajusante da barragem Serra Azul, propriedade da Acelor-Mittal, município de Tatiáio Sul. Requerimento de comissão número 714, deputada Beatriz... É o de cima mesmo? 719-2023, deputada Beatriz Serqueira, deputado subscreve, requer que seja encaminhado à Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em Jequitinhonha, pedido de providências para o envio de toda a documentação relativa ao processo administrativo 34-33 de 2022, empreendimento Vale S.A., projeto da Serpentina, com especial atenção aos estudos de impacto ambiental na zona de amortecimento da Unidade de Conservação Monumento Natural da Serra da Ferrugem, localizado no município Conceição do Mato Dentro. Requerimento de comissão número 720-2023, a deputada que subscreve, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhada à Superintendente Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Jequitinhonha, em Diamantina, pedido de informações sobre o acompanhamento pelo órgão quanto ao cumprimento das condicionantes 33 e 34, relativos ao empreendimento Minas-Rio, da Anglo-América, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento de comissão número 721, deputada Beatriz Serqueira, deputado subscreve, requer que seja encaminhada ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações para esclarecerem as interrupções do fornecimento de água à população do município de Conceição do Mato Dentro, a partir do ano 2020, por problemas de nível de qualidade. Possui nexo de causalidade com atividade mineradora Anglo-América Minero de Ferro do Brasil, esclarecendo ainda se há relação entre os recorrentes problemas do abastecimento hídrico em razão da supressão vegetal realizada pela mineradora na vertente oeste da mina, provocando carreamento significativo de material no curso d'água presente região do Gondo. Requerimento de comissão número 722, deputada Beatriz Serqueira, deputado que subscreve, requer que seja encaminhado ao superintendente regional do meio ambiente e desenvolvimento sustentável do Jequitião, em Diamantina, pedindo informações referentes ao processo de licenciamento ambiental número 00472-2007-008-2015, para um prêmio de empreendimento Anglo-América, projeto de expansão do Minas do Sapo, conforme as seguintes descrições abaixo. Requerimento de comissão 886-2023, professor Clayton, deputado que subscreve, nos termos do artigo 103 do Regimento 10, seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedir de providências para envio de cópia integral de todos os processos de licenciamento concedidos no período entre 1º de 1º de 2019 a 31º de 3º de 2023 da Santanense Mineração. Requerimento de comissão 903, deputado Celente Citrocel, deputado que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater as diretrizes gerais de um programa estadual de banimento do amianto crisotilha, com as medidas tomadas a serem tomadas pelo governo do Estado para fazer cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal de banimento definitivo do uso da fibra no Brasil. Requerimento de comissão 905-2023, deputado Noraldino Júnior, deputado que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater a segurança do sistema alternativo de disposição de rejeito de mineração por empilhamento através do método de disposição de rejeito filtrado. Requerimento de comissão, número 908, deputado Salim de Citrossel, deputado que subscreve, seja realizada audiência pública para apresentação, debate e realização de um balanço do cronograma de investimentos e recursos destinados pela Renova ao Parque Estadual do Rio Doce. Requerimento de comissão, número 970, deputada Beatriz Serqueira, deputado que subscreve, requer que seja realizada a visita às nascentes e adutoras localizadas no bairro Pires, município de Congonhas, para verificar as condições de preservação das mesmas. Requerimento de comissão, número 979, deputado Noraldino Júnior, deputado que subscreve, requer que seja realizada audiência pública em conjunto com a Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais para debater malefícios causados aos animais de rodeios, vaquejadas e provas de laço. Requerimento de comissão, número 980, deputada Nayara Rocha, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento de Sustentar, pedindo informações sobre licenciamento ambiental concedido à empresa Unimetal, Indústria, Comércio e Empreendimentos, em Vespasiano. Requerimento de comissão, número 981, deputada Nayara Rocha, deputado que subscreve, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado e Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedir de providências para que seja realizada vistoria e averiguação à empresa Unimetal, Indústria e Comércio, em Vespasiano, para fiscalização contra a emissão de poluentes. Requerimento de comissão, número 988, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Fundação Estadual e Ambiente, FEAM, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providências para apurar os vazamentos e rejeitos provenientes da microbacia hidrográfica no córrego Fazenda Velha, afluendo o Rio das Velhas, tem relação com os afluentes da barragem Vargem Grande, da empresa Vale. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Vocês querem falar alguma coisa? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. E um ótimo feriado e boa viagem. Obrigado.